Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o capacete da NASA 901 versão US-Nave Com viseira interna Narigueira alta Bavete Entrada de ar na cabeça Saída de ar aqui atrás A forração dele é toda removível, fecha o micrométrico A forração dele é cinza com preto Capacete bem leve, confortável Cabe aí na maioria dos baús aí É o mesmo caso da LS2 O FF370, tá? Muito legal Tem outras cores também Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo Pra quem quiser ver as outras cores aí Só clicar nesse link que eu vou deixar aí na descrição Olha que viseira interna legal Poco quase todo o rosto Tá aí Nossa loja fica na Rua Pomplona 932 Quem quiser vir ver esse capacete pode passar aqui também Tá? Boa Pomplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Qualquer dúvida é só chamar a gente lá Valeu? Galera Deixa um like no vídeo aí Qualquer dúvida é só chamar a gente nas perguntas do YouTube Que a gente responde também Valeu? Até mais Tchau, tchau Tchau